Música Eu creio que noite, hoje aqui em Santo André, a gente acompanha a inauguração da Ademais Italina, que é a nova loja da Italina aqui no ABC, e ao meu lado o Leonardo Batista da Aquário de Parede, que trabalha com um produto incrível, já há uns dois anos aproximadamente, há três anos, se eu estiver errado você me corrija, Léo, boa noite, que a gente fala sobre a Aquário de Parede, e a cada vez que a gente se encontra, é impressionante a qualidade. Linda essa nova peça de vocês, conta pra gente como é que está a Aquário de Parede e dessa grande novidade, Léo. Graças a Deus, antes de mais nada, obrigado, mais uma vez é com nós, antes numa outra empresa, agora também com a Aquário de Parede. Esse é o nosso modelo torre, nós lançamos ele tem três semanas, iniciamos há quatro anos e oito meses aproximadamente com os Aquários de Parede, que até hoje eles permanecem, e pela necessidade do nosso cliente mesmo, em falar, nossa, nós gostaríamos de um Aquário também diferente, mas com uma capacidade de litragem maior. Então a gente lançou esse torre, hoje não só com o Aquário de Parede, mas agora com o torre, nós continuamos sendo os únicos no Brasil que produz nesse formato. É exclusivo o formato? É exclusivo, esse formato é. Tem outras empresas menores, que ainda faz o de parede, não com o mesmo sistema de filtragem, porque o nosso hoje, além da iluminação e LED, e a moldura em laca alto brilho, ele também tem o tribo sistema de filtragem, esse ele é único. Porque a maioria dos aquários, o pessoal coloca lá uma caixa de vidro, duas bombinhas e diz que é Aquário. Esse também vai na mesma linha, o mesmo sistema de filtragem, a diferença é que ele vai pra 200 litros. O de parede que eu acho incrível, incrível de parede, é lindo a quadra de parede. Ele parece um quadro, é um quadro em movimento, é um quadro vivo. Ele normalmente tem capacidade pra qual litragem? Aquele, o paisagem, que é aquele comprido, ele tem 70 litros, o intermediário. Nós temos um menor, que tem 1,60 por 75 de altura, que dá 58 litros aproximadamente. E o maior deles, também de parede, vai pra 90 litros, que é o modelo Ômega, onde ele tem 1,60 de comprimento por 85 de altura. Todos eles são incríveis, mas o grande, né, o maior, né, esse maior, ele é impressionante. Então é muito legal e todos eles, eles dão uma beleza pra parede, pro ambiente. A gente tem algumas imagens que a gente tá mostrando pra vocês verem o que é. Agora esse modelo, Léo, eu tô enganado, se você tiver 3 peças, numa distância praticamente de uns 40, 50 centímetros cada um, você consegue até dividir o ambiente. Consegue, consegue, consegue. Uma peça eu não acredito que dê, porque ela fica um aquário de canto, mas se você tiver, né, 3, 4, 5... É possível. Até mesmo, se forem dois iguais e colocar em ambientes diferentes na mesma parede, se dá a impressão que você tá vendo o mesmo aquário atravessando, sim. Sim, sim. Mas nós temos alguns arquitetos, inclusive de clientes que amam aquário, e colocaram dois desses um do lado do outro. Um de água marinha, um de água doce, ou de água doce no pH alcalino ou ácido. Quer dizer que você pode escolher também o de água doce e a água salgada? Sim, também dá. A gente muda todo o sistema de filtragem, coloca outros equipamentos que também vão ao encontro de um aquário marinho. Outros peixes? Outros peixes, sim. Sim, sim. Dá pra fazer um investimento total em cima deste modelo. Aí o cliente decide não só o tipo de peixe, quanto a decoração também. Trabalho pra cuidar, como é que é? É bem simples. Hoje... É bom ter aquário que você quase não tem trabalho nenhum, porque cachorro, gato, passarinho, tartaruga, dá um trabalho. Mas se bem que eu amo todos, mas enfim. É. A ideia, Edmir, na verdade, é a gente quebrar aquele paradigma de que aquário é lindo, mas dá trabalho. É por isso que tanto de parede como torre, nós temos um sistema muito eficiente de filtragem, que permite que o aquário fique limpo por meses. Se for o caso. Meses? Meses. 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 Porque ele é um triplo sistema e ele ocupa toda uma lateral do aquário, no caso de parede. Esse é um sistema central, onde a água passa filtrando por vários elementos que tem ali, o aquário ficar limpo por mais tempo e manter o peixe vivo também. A tecnologia até aí chegou, como limpar um aquário, né? Inclusive, não só no sistema de filtragem, mas temos alguns clientes que eles viajam muito para o exterior. Fala, meu, não tenho ninguém lá que vai alimentar. Nós já desenvolvemos o alimentador automático, tanto para o de parede como o de torre, controle remoto, LED e tudo mais. Só está faltando o aquário de parede do Leonardo Piripizza, porque o resto ele já faz tudo. É isso. Alimenta automaticamente os peixinhos todos aí. Pode alimentar até oito vezes por dia, que não é o caso, a maioria dos peixes é uma ou duas vezes. Todos os dias da semana, acabou. Vocês fazem manutenção? Toda manutenção. Hoje o nosso cliente é um cliente bem exigente. Então ele fala, olha, eu quero um ambiente legal, com um aquário bonito como esse, mas não quero ter nenhum tipo de problema. Então a gente monta, instala, leva o peixe, faz a manutenção, troca a decoração, troca a paisagem, troca tudo. Gente, é um belíssimo produto. Desde a primeira vez que o Leonardo mostrou o que seria o projeto aquário de parede, acompanhei desde o início, né, Léo? Ao início da empresa, eu falei, Léo, é lindo isso. Belíssimo produto, não tem no mercado com essa qualidade, enfim. E vocês estão conquistando todos os espaços. Várias lojas você pode ir, que você vai encontrar aqui, né, aquário de parede. E aqui na Italina, a DMA Italina, aqui na Dom Pedro II, agora também. Muitos parceiros? Sim, hoje nós estamos com quase 30 lojas parceiras com o nosso produto, porque no nosso formato de trabalho é o seguinte. Como a gente produz e manda para todo o Brasil, eu prefiro ter o produto em lojas, que acompanham a mesma linha desse produto, para que eu mande o meu cliente para essas lojas. Para ele ver como é um ambiente. Isso, ele já vai estar ambientado e é um cliente que ele está naquele momento de imobília. Então o legal para o lojista é que o meu cliente vai consumir o produto dele, vai consumir o meu, e através de um profissional, designer de interiores ou arquitetura. Gente, procure essa marca, aquário de parede, entra no site, verifica os vídeos todos, que é uma peça incrível, não é um produto com valor agregado alto, vale a pena o investimento, o investimento é relativamente baixo, para vocês terem essa peça linda na sua casa, na sua empresa. Clique em noite, hoje na inauguração da Ademais Italina com aquário de parede, a gente finaliza inclusive as imagens dessa matéria que o Leonardo Batista está mostrando um pouquinho mais, dessa peça linda, linda realmente. Parabéns, Léo. Música Amém.